Se você procura um TS de qualidade, preço justo e atendimento top, vem pra Top Rush, meu camarada. Acesse o link na descrição. Fala aí, moleque, cara. Tranquilidade, mano. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Invicto FPS, galera. Vamos começar uma série nova aqui, finalmente, meu camarada. A série Salves. Que, cara, eu sempre esqueço de mandar salve pra galera que vivem pedindo salve aí nos vídeos. Eu sempre esqueço. E, mano, eu resolvi dar uma moralzona pra vocês e retribuir o que vocês fazem por mim. E fazer uma série só de salve pra vocês. Eu clico em um post lá na page. Curta a page aqui na descrição do vídeo se você não curtiu ainda. E pedindo pra vocês comentarem se vocês quiserem salve, que ia rolar a sériezinha. Então tá na hora de rolar a série, meu camarada. Vamos começar aqui os salves, mano. E vai aparecendo aqui na tela o nick de cada um aqui. Quem pedir pra... 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 pra dar salve pro nick. Vai tá aparecendo aqui na tela o post de cada um. Vamos começar aqui, mano. Salve pro Lucas Félix. Pro Eduardo Lima, que mandou o nick dele aqui, tá aparecendo aí. Salve pro Stênio Ribeiro. Salve pro Felipe Nascimento. Salve pro Finhas Gamer, que tá me junto. Salve pro David Neves. Salve pro Isaac Oliveira. O nick dele vai tá aparecendo aí. Salve pro Ibor Castaldi de Prima. Tamo junto, né? Salve pro Carlos Daniel. Salve pra Gabi Souza. Salve pro Moisés Tavares de Paula. Porra, deu ruim. Moisés Tavares de Paiva. Salve pro Gustavo Maico. Salve pro Juan Pablo. Salve pro Manuel Torres. Salve pro Lucas Santos de R. Salve pro Bruno Esteves. Salve pro Lucas Henrique. Salve pro Daniel Oliveira. Salve pro Cauã Souza Rodrigo da Silva. Salve pro... Deixa eu ver aqui. Calma aí. Relax, mano. Salve pro Luan Batista de Paula. E salve pro Clécio Siqueira, mano. Tamo junto, galera. Espero que eu tenha falado todo mundo aqui. Que não tenha esquecido de ter ninguém. E, cara, vai rolar mais post como esse aqui na page. Nossa, você não curtiu o curte aí. Que tem sorteio de 140K de DP. Quando chegar a 5 mil inscritos, tamo galudão quase chegando no camaradão. Pode deixar de participar, Alex. E é tudo nosso Teus Ossos, cara. Se inscreve no canal aí. Deixa aquele like maroto. Curta a page. Compartilha com seus amigos. Que em breve vai ter mais vídeos de salve pra galera. Todo mundo, muito obrigado pelo apoio, galera. Tudo nosso Teus Ossos. Valeu e fui!